Oi meninas e meninos, como estão todos vocês? Estão todas bem, com certeza, costurando muito, né? Que tal hoje desenhar e traçar e costurar essa blusinha com a manga sino, flare, godê, depende de cada região conhece de um nome. Vamos traçar uma blusa base, simples, com o negotinho V, com o revel, dando foco hoje mais na manguinha godê, né? Vamos ficar com a gente aí que a gente vai desenhar ele todo pra vocês, vai montar, esse eu vou seguir um passo assim mais de montagem com vocês. Com uma condição, a costura lá na reta eu nem mostro porque só uma reta, então vocês vão entender. Fiquem com a gente. Olá meninas, então vamos fazer aquela blusa da manga que vocês viram ali, da manga, um chama manga flare, outro chama manga sino, outro chama manga godê, é uma blusinha agora pra temporada do verão. Vou trabalhar com uma costas de 19, que é 38, né? Alguém comentou que não é fácil, mas não é tão complicado, ó, você tira as costas de ombro a ombro, né? Como eu sempre faço, o meu pescoço eu vou trabalhar com 8 por 2, que é as costas, depois eu decido se vai ter modelo nesse degote ou não. Então, 8 por 2, a caída do ombro eu vou fazer com 2, ai desculpe, com 3, que é uma blusa feminina. Vou fazer com o ombro em cima do ombro, sem caída nem pra frente nem pra trás. Ela é tecido viscose, como vocês viram, ela é bem levinha. A cava, eu vou trabalhar com o mesmo 19 daqui, aqui ficou 3, pra vocês irem acompanhando essa caída aqui. Aqui ficou com 19. O busto, eu vou trabalhar bem folgadinho, eu vou trabalhar com 120. Então, eu vou trabalhar com 30 nessa região aqui, tá? Porque eu tô trabalhando com a quarta parte só, 30 daqui pra cá. Tô desenhando as costas, mas costas e frente não tem muita diferença, não. Não vou marcar a cintura, porque eu quero fazê-la bem, bem à vontade, né? E lá no quadril, pra variar, a gente é quase reta, então vai ficar o mesmo 30. Ficamos, fechamos a lateral agora. Ó, aqui em cima, no busto ficou 30, aqui embaixo no quadril ficou 30. O fio vai correr nesse sentido, as costas vai ter uma dobra, no meu caso, eu optei por isso. Porque eu não vou dar muita ênfase a... A modelo de modelagem aqui, eu quero dar mais a questão da manga mesmo, quero mostrar a manga. Isso aqui não vale, tá? Já errei aqui, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia curva, mais ou menos de 8 centímetros também aqui na altura, tá? Tá aqui as costas da blusinha. Vou buscar papel pra nós fazer a frente dela. É muito simples. Então, agora eu vou desenhar a frente dela. A frente eu vou fazer um degotinho V. Eu fiz a mesma linha do 19, vou trabalhar com 8, só pra vocês entenderem bem, 8. E aí ele faz esse movimento aqui, ó, por 8. Ele faz um círculo perfeito, né? Ó, ele faz 8 por 8. Aqui é o degote da frente. A caída continua com 3 no ombro. A cava vai continuar a mesma, porque eu tô fazendo um ombro reto em cima do ombro, né? Não tem caída, como eu falei. A cava continua com 20, ó, desculpa, 19. Porque eu tenho lá pra fazer 20 pra esse tamanho. O busto, se quiser aumentar na parte da frente, você acrescenta 1 ou 2. Mas eu já tirei com uma folga bem grande, então ele já faz parte do... Vou tirar ele igual. Na parte da frente, geralmente, é mais largo quando a gente faz, né? Fechamos a lateral. Não tem segredo nenhum, mesma coisa. O que vai mudar um pouquinho vai ser aqui na cava, ó. Vai entrar 1,5 cm e vai vir com ela desenhando aqui. Ok? Ah, eu quero um degote V. Lembre-se, aqui é a altura do meu busto. Então, eu venho com o meu V nesse sentido aqui, ó. Daí eu vou pôr um revelzinho pra ficar bem confortável. Essa é a minha cava. Aqui é a minha frente, que ficou 8 por 8, né? Tudo por 8. Aqui vai depender onde você quer. Você tira daqui até onde a cliente quer. Aí você tem ideia e tem uma segurança no... No... No talhar e botar na prova. Essa é simples. É uma blusinha bem básica. Agora eu vou desenhar uma manga base. Uma manga base pra vocês entenderem a manga e a transformação da manga. Que era nisso que as meninas que queriam estavam em dúvida. Eu vou usar o mesmo tanto das minhas costas. Que, consequentemente, é o mesmo tanto da minha cava. Que é 19 aqui. A altura da minha manga, nesse caso, eu vou fazer essa com 30. Porque eu optei por uma manga bem comprida, porque eu quero ela no godê, né? E aí eu vou fechar um retângulo nesse sentido. Ok? Ah! Só pra vocês entenderem, o meu papel está dobrado. A altura da cabeça da manga é o mesmo do meu ombro. Que eu tinha 19 e ficou 11, né? E o meu ombro é 11. Vou traçar ele no 11. Aqui deu 11, ó. Só pra vocês entenderem bem. Aí eu vou dividir esse 19 aqui no meio. 8, 8, 16, 8,5. E vou traçar novamente. E aqui, novamente, eu vou dividir ao meio. Aqui eu vou deixar só um pontinho. E vou fazer essa ligação aqui, ó. Dessa ponta da dobra ao meio e a outra ponta. Ok? Olha só. Fácil, né? Desço um centímetro e meio. Subo um centímetro e meio. Aqui eu subi um e meio. Aqui eu desci um e meio. E vou lá nesse pontinho e vou nesse centro. Ok? Agora eu desço aqui. Nesse ponto e vou lá na ponta, ó. Viu a curva da nossa manga aqui? Agora isso aqui volta em linha reta, porque vai fazer parte das costas da minha manga. Muito fácil, né? Aqui embaixo eu tiro um centímetro, o que eu achar melhor. Ou o contorno do meu braço vai depender do que eu tô fazendo. Eu tô só fazendo uma manga base nesse momento. Agora eu vou recortar ela por fora. Sempre por fora, porque essa parte aqui faz parte da manga. Aqui é a frente. E aqui é a costa. Agora sim, eu recorto essa parte aqui, ó. Aí ela vai ficar assim, ó. Ok? Ó, com essa diferença. Certo? Essa é a manga padrão. Vou buscar um papel pra eu transformar ela naquela que vocês querem ver. Então, peguei o papel. A minha manga tá aqui. Eu vou deixar a minha fita aqui, que eu gosto do apoio da fita. Você vai pegar seu molde base, de manga base. Você vai cortar ele em partes iguais. Quanto mais partes, mais ele vai abrir. Lembrando sempre das anotações de frente e costa. Ó. Lembre-se, aqui não vai mudar nada. O que vai mudar mesmo vai ser na parte de baixo, aqui. Então, você vai abrir quantos centímetros você pode marcar. E vai abrir quando você achar melhor, ó. E vai abrindo por igual. Mesmo tanto de cada um. Quanto mais você abrir, mais ele vai ficar... Mais ele vai ficar godê. Ó. E aí, você vai abrindo o que você achar mais confortável. Aqui, mesma coisa. Dois dedos do lado de cá, olha aí. E vai abrindo novamente. Ah, prof, eu quero mais godê ainda. Eu quero abrir mais. Ok? Eu também acho que eu vou querer mais. Ó, aí vai depender de você. Olha quanto que você aumentou a barra da sua... Da sua... Da sua manga. Tá vendo? Tá bom. E bastante. Aí, aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode também ainda trazer abrindo aqui. E abrindo do lado de cá também mais um pouquinho, ó. Aqui eu não mexo muito, só na barra. E aí, eu vou... Contornando toda a minha barra, ó. Olha o tamanho que ficou a minha manga. Lembre-se de anotar que aqui é frente, automaticamente a outra é costa. Aqui em cima eu não mudei nada. Vai encaixar exatamente como eu tinha planejado, né? Ó. Opa. Agora você tira ele, você tem a sua manga. Essa manga já... Eu não preciso mais, né? A não ser que você queira emendar tudo de volta. Só pra você ver como ela vai ficar agora. Ó. E aí você encaixa ela normalmente, talha ela normalmente, conforme você quer. Ah, mas eu quero mais goldene. Daí é opcional. Aumenta mais, tá? Todo molde que você quer ampliar, você pode fazer esse tipo de coisa. Ela estava com 19, tirei um, ela estava com 18. Meia manga, né? Lembra? Ó. Aí quanto ela aumentou. Se ela estava com 18, ela estava aqui. Olha, tudo isso aqui eu aumentei pra dar volume aqui. Ok? Aqui está ela. Talhamos já a frente também. As costas. A frente. Lembre-se, se eu quiser mais degotado aqui, eu posso tirar um centímetro ainda nessa região aqui. Pra ficar mais degotadinho, já que ele não vai gola. Ele está só com 8. Eu posso tirar um centímetro aqui. Né? Ó. Eu deixei aqui só pra vocês verem. Que eu mantive o degote. Ó. Eu dobro e eu já tenho o meu V. Não precisa nem eu. E aqui, se eu tirar um centímetro da frente, eu vou ter que tirar um centímetro de trás também, pra que ele fique com certa harmonia. Ok? Aqui está a nossa peça de hoje. Agora nós vamos talhar e montar. Ok? Então, meninas, pra nós fazer o acabamento, nós vamos fazer um revel. Que já tem aí no canal como fazer revel, como recortar, mas eu vou recortar esses pra vocês. É essa parte aqui, tá? De revel com a parte das costas também. Pra fazer um acabamento mais elegante, mais bonito, né? Eu vou pôr um papel embaixo da... Vou ter um tecido pra ficar macio. Vou pôr um papel. E vou pôr o que eu quero, eu repeti, em cima. Deixa eu botar aqui na margem do... Daí eu já não preciso tirar ali. Ó. Se eu tirar ele inteiro, eu posso tirar ele assim. Né? Deixa eu botar aqui na margem do... Vocês vão ver. Isso é uma carretilha, pra quem não conhece, ela é pra fazer furinho mesmo no papel. Vai marcar aqui, ó. Aqui em volta. E aqui na parte onde eu marquei com o lápis também. Ó. É só um acabamento. Um revel que a gente chama. Aqui está, ó. Marcado. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas está aqui marcado. Aqui é o meio das costas, aqui é o meio da frente. Meio, costa. Meio, frente. Porque pra talhar, ele tem que ter todas as peças, né? Então, você vai recortar ele também. Agora a gente vai talhar todas as peças que precisam ser talhadas, né? Esse aqui, se eu fizer com dobra, aqui e ali, uma vez só é o suficiente cortar. Uma vez. Aqui dobra. E aqui também dobra. Ok? Vamos talhar, então? Quando se talha uma peça, você tem que levar em conta que ele tem um correr do fio. Como você vai ver o correr do fio? No meu caso, aqui eu tenho flores e uns arabescos. Esses arabescos, você observa os lados, se estão todos para um lado só. Pode ver, esses dois estão se encontrando. Esse aqui já está diferente. Então, ele está bem misturado. Não tem problema de correr. O fio corre como corre a orelha, aqui, ó. Esse é o correr do fio. Corre como corre o nosso corpo. Na modelagem, ele corre que nem corre o nosso corpo. Eu posso trabalhar pra cá, não adianta. Então, eu vou talhar ele. E se eu for fazer ele no correr certo, claro que o certo é o correr certo. Se não, você pode fazer conforme você achar melhor. Porque, às vezes, o tecido não dá. Você quer aproveitar um retalho, né? O fio corre assim. Conforme corre o nosso corpo. Né? Aqui. Você tem que deixar margem para costura. Em tudo, né? Deixar margem. Porque o meu molde já sai pronto. Se bem que esse está bem largão. E talhar todos. Eu vou talhar tudo e vou trazer pra vocês verem, tá? Bom, meninas, talhei tudo. Olha. Aqui. O nosso reviel. Com dobra. Já está talhado. A nossa manga. Não esqueçam, quando vocês talharem as mangas de vocês. Aqui, a frente. Observem. A frente da peça também. Pra vocês não fazerem confusão na hora da montagem. Né? Porque a manga a gente tira dupla. Com ela aberta, ela já sai as duas juntas. A frente. A frente e as costas. Aqui está todos. Agora, pra linha de montagem. A gente vai seguir daqui já, né? A linha de montagem. Pra linha de montagem, ó. Abre a peça. A peça. Deixa eu tirar essa aqui também. Ele é muito gostoso e muito fácil também de montar. Ó. E bota direito com direito. Quem nunca montou uma peça, não tem segredo. Encaixa o ombro. Caso o teu ombro aqui não encaixe. Pra onde você vai dar preferência? Ele teria que encaixar, mas quando a gente talha, quase sempre dá uma diferenciazinha. Faça com que o pescoço fique certo. Porque a cava sempre dá pra dar uma ajeitadinha. E o pescoço, se começar a cortar muito, ele pode ter problemas. Então, nós vamos fazer a montagem. Colocar. Fechar aqui o ombro, os dois ombros. Né? E daí viemos com o revel. Vou costurar, daí trago pra você. Então, eu costurei aqui. E passei uma limpeza. Se você não tem overlock, você passa uma máquina, um zigue-zague. Agora, eu vou pôr o revel. Então, eu vou botar direito sobre direito. Aqui, ó. Bem no Vzinho aqui embaixo. Eu vou colocar ele. Vou encaixar um alfinete. Ou eu vou linhavar. E vou passar ele em volta de todo o pescoço. Né? Ó. Bem com calma. E vê se ele tá do jeito que você planejou. É pra tá, porque afinal de contas, a gente fez ele com o nosso... Ó. Com o nosso molde, né? Deixa eu tirar esse aqui, aqui. E aí, você ajeita ele todinho em volta. E vai passar uma costura nele todo em volta aqui, ó. Tá? Ó. É só encaixar certinho que ele vai dar certo. Afinal de contas, ele tá... Ele, como diz o outro, ele nasceu ali, né? Então, ele vai dar certo. Vamos lá costurar. Aqui, ele cede. É tecido contado no gizal, tem que tomar esse cuidado. Mas é só passar a costura em toda a volta agora. Tá? Eu não mostro costurar porque é só colocar a máquina, né? Vocês já sabem, já são bem boas. Bom, crianças, meninas e meninos, eu passei uma costura em volta todinha do revel. Das costas. E já fiz uma limpeza no overlock. Você pode fazer no zigue-zague, como eu comento. Aqui, no meio do V, bem no meio, você dá um piquezinho bem próximo, bem próximo, ó, da costura. Mas não corta a costura. Nas curvas também é bom dar um pique. Porque você vai virar ele e vai passar... Ó, eu gosto da pique em tudo, né? Aí você vai virar ele agora para o outro lado. E nesse caso aqui, ó, ele vai passar uma costura aqui em cima. Mas eu vou passar o ferro antes para ver como é que ele vai ficar. Ele assenta bem. E trazer ele já passadinho para você ver. Olha aqui como é que ficou. Passei. Não está costurado ainda, ó. Está só passado. Olha só que bonito que vai ficar. Então agora você vem costurando uma costura agora aparente. Então essa costura, além dela ficar mais certa, Dê preferência para uma costura que fique em uma distância que você goste, mas que fique bem colocada, né? Eu vou lá costurar. Vou resolver a largura e vou trazer para você. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, ó. Passei a costurinha com um centímetro, um centímetro e meio aqui, ó. Em volta toda. Ele está pronto, ó. Se você achar necessário, pode dar uns pontinhos por dentro, tá? Esse é o revel com costura aparente. Eu tenho aí no canal um revel que não é com costura aparente. Agora nós vamos para a nossa manga. Vocês lembram que a nossa manga tinha uma marcação de frente? Tinha, né? Então, eu sei que essa manga vai ser para esse lado, porque a minha frente está aqui, ó. Então aqui está a minha frente, a minha marcação. E aqui vai, do outro lado, a outra automaticamente vai estar certa. Então, eu vou marcar o meio dela. E vou começar bem do meio aqui, ó. E vou pregar, costurar a partir daqui, né? Eu vou botar um pincinho só para não sair do lugar. Aqui, ó. E aí vou costurando em volta de toda a cava, sem puxar nenhuma nem a outra. Ela deverá dar certinho, ó. Começa aqui. Mede primeiro, se você tem essa preocupação, ó. Você assenta que ela é curva, ela dá certo. Então, você vai pregar uma manga. Passou aqui, você vai com ela, ó. Vai indo. Se não der certo aqui, você tira um pouquinho. Você lembra que estava bem largo, né? Então, vou pregar as duas mangas. Então, eu costurei a manga toda aqui. E... Agora eu lembrei que essa questão é bem parecida com a que eu tenho. E já fiz uma limpeza nas duas mangas. Agora eu vou pegar a manga, vou botar debaixo do braço, vou casar ela. Debaixo do braço com baixo do braço. Aqui vai dar uma diferença, eu vou tirar fora essa diferença. E vou fechar vindo da ponta da... Opa, aqui. Depois eu tenho que ajeitar essa manga, porque não ficou legal, não. Até quero fazer ela meio caída mesmo. Aqui, ó. Vou vir com ela daqui. E vou fechar toda a lateral dela, certo? Aqui a minha ideia já era mesmo fazer ela mais... Deixa eu ver aqui, ó. Mais arredondadinha, ó. E isso. Deixa eu ficar legal. Aí eu vou fechar ela no geral dos dois lados. Vou medir o lado de cá igual a esse. Pra que as duas fiquem iguais, né? E eu possa ter a mesma... Mesmo tamanho de manga. Aqui, ó. Eu posso de... Tá sempre as duas iguais aqui, ó. E só essa pontinha aqui, na verdade. Agora eu vou fechar as duas laterais. Desde a manga, né? Daqui até o final. E vou fazer uma limpeza. Limpar essa barra, limpar essa barra. As duas barras de cima e a da manga. E fazer uma barrinha fina de máquina de reta. Então, meninas, ó. Fechei aqui a lateral, né? Por dentro aqui, ó. Só pra vocês verem. Porque isso aqui não precisa vocês verem, porque a costura é reta, ó. Fechei a lateral, limpei. E fiz as barrinhas fininhas, tipo barra de... Chamada barra de toalha, barra de lenço. Ó. Aqui está a nossa manga, daquele jeito que era essa a ideia. Dessa... Olha como ela ficou. Bem godei, né? Então, meninas, vamos lá. Vamos curtir, vamos compartilhar. É... Deixem as suas dúvidas. É grande? É, mas lembra que eu falei com cento e pouco... Todo o conjunto dela, ó. Aqui está ela. Certo? Vamos lá? Vamos curtir, compartilhar. Dá um like lá.